Foi descendo, trabalha com o Boi, que é outro jogo, Davi, que até foi parte, vamos 89. Foi Davi, descendo, foi parte da contramão, Davi, trabalha com o Boi. Foi Davi, descendo, pista liberada, busca a canta do Boi, Davi, faz a volta, é 20, 89, descendo. E preventando, o palmeiro do Zinho, do Valanguas, descendo, volta e vem, vizendo, não é? Foi Davi, pra parte, já leva a cara. Foi 3 ou foi 4, ele aí? É um boi de...